Música Para quem já conhece vai ter a oportunidade de receber um amigo, um companheiro Para quem ainda não conhece vai conhecer agora um dos melhores nomes da política nacional Um deputado federal da mais alta qualidade Um deputado federal que veio de Brasília Especialmente para apoiar o nosso candidato a prefeito Adalto Oliveira Um deputado que veio trazer as chaves de Brasília A chave do gabinete Adil Ele que vem com a mensagem que se o PT ganha a Joanópolis O PT abraça a Joanópolis O PT nacional, o PT estadual Eles vão fazer aqui em Joanópolis o que o PT fez pelo país Eles vão mudar a cara dessa cidade Então eu quero que vocês recebam com muitas palmas Nosso companheiro, nosso irmão, deputado federal Carlos Aratini Boa noite Joanópolis Estou muito contente aqui Queria cumprimentar primeiramente todos os nossos candidatos e candidatas a vereador e vereadoras A Renilde, nossa candidata vice O Adalto, nosso próximo prefeito de Joanópolis Quero deixar vocês aqui Um abraço do presidente Lula e da presidenta Dilma Um abraço desses grandes companheiros Que dirigiram e estão dirigindo o Brasil E eu tenho convicção Eu tenho convicção De que o Adalto e a Renilde Vão ser uma dupla de prefeito e vice Que vão fazer com que os recursos que a gente consiga em Brasília Consiga junto ao governo do estado Sejam usados de forma justa Com qualidade E que vão dar o resultado De melhorar a vida dessa cidade Por isso, cada um e cada uma Tem que conseguir mais votos Tem que trazer mais votos para Adalto E aí eu tenho certeza, Adalto Você dia 7 Às 17 horas Quando fecharem as urnas Logo depois Quando começar a apuração Vai ser eleito Prefeito de Joanópolis Para a felicidade dessa cidade Parabéns a vocês Viva o Adalto Viva o João Lópolis Viva o povo de João Lópolis Meu coração é vermelho De meu meio no fim O coração é o meu Tudo é garantido a paz na roda vermelha Tudo é garantido a paz no supermercado De meu meio no fim O mundo no fim A ideologia do favor é vermelho De meu meio no fim A paixão O povo de ativistas da vitória De meu meio no fim O mundo no fim A ideologia do favor é vermelho